Tem quem aguenta mais porra de live A verdade é, se eu não aguento mais caralho de live, porra de live Vai pra ali, vai pra ali, vai pra ali Segura aí, segura aí, não é porque eu tenho a bebo não, mas eu vou dizer a verdade, vai Eu botei agora, foi uma buceta aqui, eu não sei nem o que diabo foi aqui Botei foi no meu clipe agora, é, é Pera aí, segura aí Vai procura aí, procura aí Enquanto tu procura aí, Viana Não, pera aí, pera aí Vai procura homem, tu vai procurar no celular Eu botei foi o clipe Tinha Meia Tão de Deus, sem querer Vem pra cá, vai pra cá Vai, vai pra ele vai no homem Vai cá Vai no homem Olha, a negada já tá enjoada dessas lives Não, não, eu tô bebendo, eu digo logo a verdade, eu não quero nem saber Não, o que que conversa de tá dando a mão aí, macho? Eu quero saber porra da mão Quando eu quero dizer a verdade, eu digo, não tem negócio de produtor, de buceta nenhuma aí atrás Pode ir tudo tomar no cu Não quero nem saber Vem pra cá Quero saber porra de produtor Porra de produtor fica na minha mão Ei, não pode dizer isso não Vá pra casa do caralho Mano, nessa buceta aqui é eu Agora de produtor tá Ei, não pode dizer não Quem não pode dizer por quê? Não pode dizer a verdade não agora? A negada já tá enjoada dessas lives Live, live Tá enjoada Que caralho de live, mano Que buceta de live A negada quer que toque forró, macho Toque forró de verdade É tocar no clube, é tocar na praça A negada que tá em casa, macho A negada já tá cansada de porra de live A negada que tá aí tudinho aí A negada que tá lá A negada que tá em casa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem� latent